MULHERES EM AÇÃO Mulheres em Ação, aqui agora com Maria Luzia Monção do Nascimento, assistente social do Lar Fabiano de Cristo. Diga-me, esse Cristo interior dentro de cada um? Sim, Cristo interior dentro de cada um. E todos que trabalham nessa obra trabalham um pouco, por amor também, com a razão e com o coração. Pois é, a Maria Luzia, que é assistente social, tem muita coisa para falar com a gente, né Maria Luzia? O que você me conta da sua vivência dentro desse lar? A minha vivência dentro desse lar, ela veio me trazer assim, talvez ela venha contribuir mais para mim do que eu, eu acho que eu sou assim, mais beneficiada do que o trabalho, né? Eu trabalho com crianças, crianças que vieram de situação de risco, né? São acolhidas lá no abrigo, né? E com uma medida de protetiva. E nós, nosso trabalho é a reintegração familiar. Que essas crianças chegam lá por motivos diversos. É negligência, violência doméstica, abandono, orfandade. E nós vamos primeiro procurar saber, né? O primeiro aspecto que a gente analisa é a família. Vamos ver se resgatamos a família, né? Esgotamos todas as possibilidades dessa criança voltar para a família. Que pode ser a família biológica, né? Pai, mãe. Ou uma família extensa. Pode ser tio, tia, avó, um parente. Esgotando essas possibilidades, nós vamos procurar uma família substituta. Porque toda criança tem o direito de ter uma família. Com certeza. Ser criada num lar, com uma estrutura, né? E quantos anos tem essas crianças? Olha, o nosso perfil são crianças de dois a oito anos. Mas é um perfil flexível. Porque quando vem acompanhado de grupo de irmãos, nós tanto flexizamos para baixo como para cima da idade. Então, hoje, no abrigo, nós temos crianças de seis meses, de um ano, de dois anos, uma de dois meses. Ai, meu Deus. E também temos crianças de nove, de dez, para eles não se afastarem dos irmãos. Com certeza. A gente procura, como é que você diz, deixar os irmãos, né? Não separar os grupos de irmãos. E isso acontece sempre de vocês... Lógico, vocês evitam... A separação. Mas sempre acontece de... Ou existe essa forma de vocês separarem, quando não tem a mínima possibilidade de ficar com um grupo de irmãos? Ó, mas é muito raro. A gente procura mesmo ficar... Nós tivemos um grupo lá de seis irmãos. Às vezes, no primeiro momento, não dá para chegar em seis juntos. Aí, eles vão para outro abrigo, né? E depois, quando tem a possibilidade, eles vão para ficar com os outros irmãos. O que eu acho que é importante a gente falar, porque parece-me assim que hoje a gente está muito em moda falando de adoção. A televisão fala muito sobre adoção, as manchetes hoje sobre adoção. Mas o que é importante mesmo no nosso mundo, no nosso meio social, quando se fala de adoção? Quando a Maria Luzia fala sobre a reintegração dessa criança dentro da família, que é esse resgate, na verdade, para que a criança possa sentir pai e mãe, ou uma família realmente que seja extensa, como é o vocabulário de vocês, até quando e até quanto é importante essas crianças voltarem para essa família, que, na verdade, é esse o seu trabalho? Eu lhe pergunto, você tem mais conquista das crianças estarem voltando para as famílias, ou elas vão diretamente para a adoção, porque é impossível esses pais resgatarem esses filhos? Olha, nós fazemos, assim, o máximo para que essa criança volte para a família. Inclusive, a gente, às vezes, colabora. O problema material é o mais fácil da gente resolver. Mas, muitas vezes, são problemas morais, são problemas de drogas que ficam difíceis. E não adianta a criança ir para aquela família, porque é a família biológica, se a família não tem nenhuma estrutura, nenhuma condição. Você que vive ali, o dia a dia com eles, o que você mais sente nessas crianças? O que elas dizem? O que elas falam no dia a dia? Olha, elas chegam, nosso abrigo é até um abrigo muito confortável, né? Tem uma estrutura muito boa. Mas, eles querem as famílias. E tem crianças que já percebem que, para aquela família deles, eles não podem voltar. Então, na verdade, eles querem ir para uma família. Claro que eles primeiro querem... Porque tem crianças que entendem mais, que eles já sabem. Olha, eu gostaria de voltar para a minha mãe, mas eu sei que, nesse momento, ela não tem condições. Tem uns que chegam a falar assim, eu sei que não posso ficar com ela, se eu for adotado, eu vou um dia procurá-la. Quando eu estiver maior, tiver uma condição de... Estiver estabilizado. Mas tem uns que, os menorezinhos, a gente não pode... Sim. Mas, quando a criança é maior, eles já têm essa percepção de que, para aquela família, eles não podem voltar. Maria Luísa, assim, uma curiosidade muito particular. Crianças, por exemplo, com dois, três anos, quando saem do abrigo e vão para uma casa, agora eles têm uma família. Ela já sabe que elas são adotadas ou ainda é muito cedo? Não, olha só. É importante que essa criança saiba daquela família, a família do coração, desde pequenininho. Não, não, estou fazendo a pergunta assim. Ela sai da instituição. Quando ela sai dessa instituição, vocês preparam essa criança falando que elas serão adotadas? Preparamos. Tem essa preparação. Psicóloga? Tem a psicóloga, assistente social. Nós também contamos com uma rede de uma clínica interrecipcionar que elas preparam as crianças ou para a adoção ou para voltar para a família. Quando é necessário, se ele vai voltar para a família, a família participa desse acompanhamento. E eles sabem. Os pequenininhos não vão para essa clínica. Elas são tratadas com a psicóloga. Mas a psicóloga não pode fazer um trabalho muito, porque é psicóloga institucional. Entendo. Então, ela trata mais dos assuntos do dia a dia. Mas uma coisa mais complexa é feito fora do abrigo. O que é feito fora do abrigo? Feito fora do abrigo, a gente diz assim. Porque tem muitas instituições, antigamente, a escola era dentro do abrigo, tudo dentro do abrigo. Então, as crianças lá no abrigo, ela é a casa deles. Então, por exemplo, eles vão a médico da rede, a escola é da rede, eles têm programas de lazer, eles saem, eles vão a teatro, vão a praia, cinema. Eles participam de um lazer, tanto na comunidade quanto no abrigo. E esse atendimento psicológico que eles fazem fora do abrigo é porque a psicóloga institucional já é mesmo membro do abrigo. Quer dizer, que fica mais difícil ela conseguir mais, assim, que eles fiquem mais à vontade. Entendo. Bem, nós vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho, a gente está aqui, eu e a Maria Luzia Monção do Nascimento. Tchau. 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 Tchau.